Você jogou com as nossas vidas e eu mereço saber o motivo. Você me deve isso. Acorda! Lembrar do quê? George, acorda! Rebecca Rawlings matou meu irmão. Vamos destruir. Nenhum santo jamais tomou conta de mim. Tão como vocês. Havia alguém pra proteger você? Não havia ninguém pra proteger você. Cassie, não em Santos. No que você acredita? Em mim. Por que eu fui perguntar? Em você. Ela precisa mais da minha ajuda que você. Nós precisamos de você. E eu preciso. Vem cá. E quem quer, não. Fique comigo. Posso. Isso não é real. Estamos aqui, Inés. Eu quero você. E pra quem eu ficaria? Eu quero que fique. Eu... Eu quero... Você. Eu posso fazer as pazes com esse lugar. Não vou desistir do meu feliz estar sempre. Vou brigar pra ter isso. Se ele me permitir. Eu não quero as suas perezes. O que você quer, então? O que você quer, então? Por que ele não me contaria sobre um serviço pra conjuradora? Porque ele prefere te afastar, admitir que sente algo por você. Você. Você deveria ter seguido ela. Eu não podia. Deixa eu. Não a sua. Existem os que nos afogam. E os que nos tiram da água. Isso. O que a viagem da toxina revelou pra você? E com a bateria. Com luvas. Todo vestido. Com o rosto virado. Para os nossos lábios nunca se tocarem. E com o rosto virado. Para os nossos lábios nunca se tocarem. Eu quero ter você. Sem essa armadura, Casbrek. Ou eu prefiro não ter nada. Eu... Eu matei ele. Minhaja, olha aqui. Olha aqui. Salvou a minha vida. Depois de tudo... Não tem mais nada que queira me dizer. E o que eu diria? A esperança é perigosa. Obscurece o bom senso. E o que eu diria? Eu não acho que você pode me salvar. Eu... Se tem mais nada que queira.